Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Buda na montanha significa que é hora de meditar, é hora de nos auto-aperceber, é hora de contemplar a nossa real natureza de o que somos, ponto de consciência, sem forma e sem dimensão. Buda no povoado é Buda descendo para comunicar com as pessoas, com o mundo, porque ainda está encarnado. Buda está manifestado entre as pessoas, é um ego identificável por uma coordenada geográfica, por um ponto específico onde ele está e as pessoas o podem encontrar. Logo ele está no xadrez da vida, nesse jogo, onde existe uma luta entre o bem e o mal. O papel do Buda é clamar pela união, pelo despertar espiritual de que todos somos uma só consciência búdica, que nada existe para salvar, ninguém existe para salvar, que a nossa sobrevivência espiritual nunca esteve em perigo, que nós somos mestres de nós próprios e que podemos viver na terra de uma forma bem mais harmoniosa, pacífica, amorosa, justa, em união. Buda na montanha é Buda examinando as ações que está fazendo no meio da sociedade na busca da união entre as pessoas. Buda na montanha é muito importante, assim como Buda no povoado é muito importante. Ainda estamos encarnados e a ação é algo que faz parte da vida. Perante a intensidade e a força do jogo de xadrez que se processa numa luta entre o bem e o mal, Buda na montanha, atualmente, ficar só na montanha é escolher o lado não positivo do tabuleiro, uma vez que tanto trabalho existe para ser feito, que pode auxiliar a cessar ou a diminuir o sofrimento de tantas pessoas. Buda na montanha está mantendo a sabedoria desperta, buscando a iluminação constante, a inspiração, para que o rio dessa inspiração nunca cesse de correr. quando descer a montanha e for até o povoado falar com as pessoas, comunicar, procurar agir na prática e na busca de soluções que possam aproximar as pessoas umas das outras, que possa transmitir conhecimentos sobre as forças da minha natureza para manter e recuperar a saúde, para que possamos ser independentes mestres de nós próprios e não estejamos dependentes de estados que apenas visam oprimir as pessoas, suprimir as liberdades, condicionar os sonhos, omitir a memória, distorcer a memória, apagar às vezes. Então existe na espiritualidade dois polos super importantes porque ainda estamos manifestados como egos nesta realidade dual de bem e de mal de sentar e levantar. É super importante nesta realidade dual o Buda na montanha e o Buda sentado no povoado ou trabalhando no povoado. Porque Buda, quando está no povoado, também tem uma dualidade. Sentado, conversando, partilhando conhecimento e trabalhando. A lei das dualidades sempre está presente no ego por onde Buda se manifesta. Buda, a consciência única que todos somos. Todos somos a mesma consciência búdica. E Buda na montanha é importante. Buda no povoado é importante. Buda sentado no povoado é importante. Buda em pé, trabalhando no povoado é importante. Saibamos ter sabedoria para entender o momento de cada um. Espiritualidade é a ação. Não só concentra a ação e meditação. Muita luz para todos! Senta que o meu trabalho está agregando valor à sua vida. Deseja contribuir para que este contínuo seja produzido e distribuído gratuitamente. Entre em contato comigo e pergunte-me como. Veja, Israel. E aí Legenda Adriana Zanotto